Abertura 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 Muito boa tarde Gente boa Está começando o Globo Esporte Faltam três dias para as Olimpíadas de Paris nesse período. Até o fim dos Jogos, nós vamos estar juntos num Globo Esporte só para todo o Brasil. Peço sua licença, agradeço a sua atenção humildemente por me receber aí na sua casa. Bora ao vivo para Paris conversar com Bárbara Coelho. A casa dela agora é França, amigo. Onde é que você está hoje aí em Paris, Bárbara? Tudo bem? Oi, Escovara, um beijo. Boa Olimpíadas para a gente. Pois é, eu estou na Arena do Skate, então eu vou pedir desculpas pelo barulho, tá? Porque aqui rola de tudo um pouco. A galera acaba conversando aqui pelos alto-falantes. Tem muita música e tem gente treinando, mas não tem nenhum brasileiro na pista. Eu começo com uma notícia que não é boa, viu, Escovara? O atleta do arremesso de peso, Darlan Romani, foi cortado dos Jogos Olímpicos porque ele sofreu uma lesão na coluna. Ele está com uma hérnia de disco que comprimiu e inibiu alguns movimentos musculares. Pela informação que a gente tem, Escovara, o Darlan não está conseguindo nem andar, cara. Então, assim, não tem mesmo condições de participar dos Jogos que ele tenha uma ótima recuperação. Ele vai passar, inclusive, por uma cirurgia.